Porto Alegre, valerosa, com meu céu de lua azul, és a joia mais preciosa do meu rio grande do sul. O Porto Alegre é melhor do que era, o Porto Alegre é melhor do que está, Bolívio é o novo, Bolívio é do povo, ele tem a coragem de mudar. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente popular, vem lutar aqui com a gente, com coragem de mudar. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente popular, vem lutar aqui com a gente, com coragem de mudar. O Porto Alegre tá um tanto, vai mudar ainda mais, um governo transparente, é assim que a gente faz. Eu quero é mais, mais uma vez, corra o ponte, corra o ponte, o povo é quem diz, eu quero é mais, mais uma vez, quero ganhar, quero ficar, ficar tão infeliz. Essa cidade já teve a coragem de mudar, um Porto Alegre, mais Alegre, B2B, eu, 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 uma cidade onde manda a vontade popular, a mudança continua. E vai de Tarso pra estrela brilhar, e vai de Tarso com a frente popular, aqui a gente participa de verdade, vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar. E vai de Tarso pra estrela brilhar, e vai de Tarso com a frente popular, aqui a gente participa de verdade, vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar. Porto Alegre é como a gente, sempre em frente a superar, cada dia mais consciente, dá sua força popular. Porto Alegre é como a gente participa de verdade, porque aqui não se promete, nosso sonho é realidade. E vai de Tarso pra estrela brilhar, e vai de Tarso com a frente popular. Eu quero a cidade, com toda a sua graça, nas ruas, nas casas, nas filas, nas praças, o amor não acaba, a paixão nunca passa. Eu quero a cidade, com toda a sua graça, nas ruas, nas casas, nas filas, nas praças, o amor não acaba, a paixão nunca passa. Eu quero a cidade, com toda a sua graça, eu quero a cidade, com toda a sua graça, nas ruas, nas casas, nas filas, nas praças, O amor não acaba, a paixão nunca passa. A gente quer de novo fogar, 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 fogar. E tu e tá, Porto Alegre melhorou, e vai melhorar. Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar. Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá. Vou de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar. Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá. Pra fazer diferente, pra fazer com a gente, agora vale a pena acreditar. Te amo, Porto Alegre, em cada manhã, uma nova atitude, é Marquesan. Marquesan, vem fazer com a gente, hoje ou amanhã, é o novo tempo, é Marquesan. Marque a coragem, marque a seriedade, marque a transparência, Marquesan. Marque segurança, marque educação, marque mais saúde, Marquesan. Te amo, Porto Alegre. E em cada manhã, uma nova atitude, é Marquesan. Vem fazer com a gente, hoje ou amanhã, é o novo tempo, é Marquesan. Agora é assim, é sem promessa, fã, é Gustavo, Paim e Marquesan. Te amo, Porto Alegre. E em cada manhã, uma nova atitude, é Marquesan. Vem fazer com a gente, hoje ou amanhã, é o novo tempo, é Marquesan. Vem fazer com a gente, hoje ou amanhã, é o novo tempo, é Marquesan. Vem fazer com a gente, hoje ou amanhã, é o novo tempo, é Marquesan. Tamo junto, Porto Alegre, Melo toca pra frente, é quem tá sempre junto da gente. Tamo junto, Porto Alegre, Melo toca pra frente, com Melo a gente pode contar. Tamo junto, Porto Alegre, Melo toca pra frente, com Melo a gente pode contar.